Vamos lá! Vai lá na rua Olha a comida Olha a comida Chique, chique, chique Cadê o beijo? Ela ainda comeu? O rapinho O capinho, pra quem é esse capinho? Pra Raquel E vai dar a quem? Espera que ele venha Ana, tá dando comida pra quem? Jumento Jumento Vai encher o que? O que? Mostra aí onde fica isso aí O Vai encher o que? O bucho Como uma típica fazendeira Alimentando os animais logo cedo Liga aí pros seguidores Seguidores, dê um like aí no nosso vídeo Como é que diz? Dê um Like